Olá, durante o plantão judiciário, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu a suspensão de atos judiciais sobre o apagão elétrico no Amapá. A Companhia de Eletricidade do Estado requereu eliminar em conflito de competência, pleiteando a declaração da 2ª Vara Federal do Amapá como competente para o processamento das demandas decorrentes da crise de fornecimento de energia elétrica. Mas o ministro entendeu que não houve demonstração de urgência para a concessão de eliminar e negou o pedido. Após o início do ano judiciário, a Corte Especial do STJ prorrogou o afastamento de cinco desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados na Operação Faroeste. Eles devem ficar afastados até fevereiro de 2023, devido a suposto envolvimento em esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras. Para o relator das ações penais no STJ, ministro Og Fernandes, a medida de afastamento continua necessária porque as apurações estão avançando, mas não foram encerradas. E o ministro Sebastião Rei Júnior manteve na Justiça Comum a ação penal contra um ex-vereador do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, denunciado por supostamente participar de esquema criminoso nos poderes executivo e legislativo com envolvimento em peculato e corrupção passiva. Sidley Alves da Silva foi investigado pela Operação Uragano e o ministro relator do caso apontou que, diferente do que foi argumentado pela defesa, não houve reconhecimento pelas instâncias ordinárias da imputação de crime eleitoral ao ex-vereador e, por isso, não há razão para o deslocamento da competência para a Justiça Especializada. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho